Seu Ford pode perceber o perigo à frente? O assistente autônomo de frenagem, com detecção de pedestres e veículos, pode te ajudar. Juntamos uma câmera e um radar para que o computador de bordo possa monitorar o caminho. Se o sistema detecta um pedestre ou um veículo, ele emitirá um sinal visual e sonoro na tela esquerda. No caso de você desconsiderá-lo, o freio automático de emergência será acionado para evitar ou minimizar uma possível colisão até 60 km por hora. Continue conhecendo tudo o que o seu Ford pode oferecer.